é exatamente, se a Ucrânia faz propaganda de avanços militares, Putin demonstra vitórias políticas, pois é a campanha militar é o menos importante disso tudo vamos ver como é que as coisas vão ficar eu não estou muito otimista com relação a tudo não, agora me surpreendeu isso me surpreendeu esse estudo que eu fiz aí, porque tem umas revistas deixa eu mostrar aqui pra vocês essa revista é uma das melhores do mundo de aviação militar é uma das melhores do mundo tanto que ela é cara pra cacete custa 90 reais o exemplar e saiu uma matéria aí vocês veem como é que o canal Arte da Guerra antecipa as coisas saiu uma matéria aqui sobre esse quadrão aqui vou mostrar pra vocês aqui esse aqui é o VAK 134 eu já estava monitorando esse quadrão tem dois meses dois não, três meses só que aí eu descobri uma coisa interessante eu fui pesquisar a Ucrânia e descobri coisa do Golfo que os Estados Unidos estão pensando duas vezes agora em entrar no Golfo Pérsico por causa desse problema de drones e mísseis do Irã gente, virou um negócio complicado pra caramba eles tem que entrar com interferidores lá porque o risco da frota é alto eu acho que se a situação ficar complicada o Irã tem condições de fechar o Golfo se ele precisar vamos dar um like aí pessoal vamos chegar a duas mil pessoas é, o iraniano pode interferir pô, Nivaldo, mas na boa, velho na boa vamos falar agora na parte de análise vai os Estados Unidos tem os melhores interferidores do mundo isso é inegável, cara os melhores jameadores do mundo estão na marinha dos Estados Unidos os melhores o que tem de melhor em termos de jame tá na marinha americana esses caras se o Irã tem contramedidas pra isso vou ser sincero pra você eu não sei mas os Estados Unidos tem coisa boa pra caramba e você sabe que eu sou insuspeito eu não gosto americano mas eu sou analista eu separo as coisas ó o Rubão tava falando do caso do Belgorod aí você pega um negócio que eu já falei aqui há uns dias atrás que quando você tem o marinho você fica de olho na marinha se a marinha começar a deixar os portos você fica esperto